e só vamos vídeo do Kleber Pior que é assim mesmo será se é sério Ah é eu lembro a thumb meu amigo e a mãe é o rato tá com ele na capa é o Matheus entra o novo do canal Matiz vocês gostaram tá ficando cada vez inscritivo é pô quando ele tá com o Matheus o cérebro dele derrete cada vez mais que ele ia usar algum outro nome meu tá ligado toda vez que eu vou chamar Matias no WhatsApp eu não falo Matias eu falo e matóias e malatos eu nunca falo Matias Mamá geralmente chamo de Mamá cara e pior que ele é sério ele não repete cara ele nunca repito eu nunca repito sempre que o nome diferente ele tem um caderninho que ele vai falando tá ligado eu tenho para os 375 dias do ano variantes de Matias e hoje eu estou aqui com o meu amigo Matias e Matias deve ser provavelmente o sobrenome dele né pô Matias esse que é meu trabalho eu sou muito feliz fazendo isso trabalinho medíocre é no momento do parto que a mulher conhece a dor de um homem gripado Nikola Tesla o homem é frouxo né homem é frouxo a mulher tá lá em 40 graus de febre toda fudida tá ligado aí vai lá levanta a máquina de lavar com o braço só faz o almoço leva os cachorros para passear vai para a zumba faz academia eu quando tô com uma bola só eu fico triste mas sempre todo dia todo dia torando com de dor tem torção testicular não nunca tive que pior que é um bagulho pior que é assim mesmo pô pior que é assim não só eu só lembro de mãe mãe aí fica doente aí faz um monte de cor levanta ramos faz gente não sei o que eu tô gripado gripado bai só o nariz que tá em tubo eu deitar aqui eu fico eu vou morrer aqui eu vou morrer vou assistir a menina eu fico só em casa assistindo desenho graças a deus cara adoro eu não é desenho aqui para vocês aqui ó então vem aqui eu tô pegando na minha pinta já então você já é tipo o terceiro amigo que falou comigo sobre isso e que já teve torção testicular e eu acho que por eu ser monobola eu sou imune porque o que que é ter a torção testicular é quando os dois ovos eles o né dá uma volta em cima eles dão um nó não é não cara como é que que os dois vão fazer isso não sei o que é que ele tava passando a bola de um saco por outro como é que isso é possível então mano isso achava que a torção testicular é quando você não a bola passa de um saco pronto não é isso não não tipo o ovo tipo ele gira e começa a torcer o nervo eu já quase tive eu acho que foi assim que o picoco eu lembro dele como é que eu já o picoco o picoco é monobola aí boi cadê meu dado dois quatro tá faltando aqui tá faltando três da aqui boi cadê eu tenho um dado em casa assim rapaziada quem vai perguntar no comentário eu tenho um dado em casa aqui ó joga rpg olha os nerd sim eu sou nerd boi mas pelo menos como mulheres vocês cadê seus trouxa do cara e como ninguém beijar mãe ele falando de sim live uma vez uma vez aconteceu comigo deitar para esse lado aqui e aí a minha bola quando eu voltei para o direito em vez dela voltar a posição que ela tava ela deu uma giradinha eu opa eu achei diferente eu opa opa eu girei com a mão assim eu consertei eu senti tá ligado já aconteceu de acordar com a minha bola dentro de mim cara essa frase não é boa não mano cara e eu só tenho uma meu saco ficou muito essa frase não é boa não eu tava tipo aqui assim dentro eu tive que empurrar assim para baixo mas vai acontecer e normalizou cara desceu velho cara que o que terrível já sentiu a bola dentro de você não mano se eu tiver uma torção testicular eu tô fudido porque eu só tenho uma bola eu tenho tudo a perder eu vou ter que tomar hormônio para o resto da minha vida não é que tipo cara imagina você tá tá uma bola com uma corda você virou ela para a gente ela tá girando eu tô ligado tem essa torção testicular isso aqui quer ver ó ai que merda sabe o que é o pior sabe o que é mais agoniante é que se você quiser não pode nesse exato momento pegar a sua mãozinha e girar o seu ovo que que te impede não vou fazer isso exato esse que eu vi ó o pior é que você sabe que se você quiser porque você conversar esse assunto hein bicho do nada do nada é podcast bote memes bote memes para nós é só você girar para o lado aqui ó pô acaba com a tua vida é só é um movimento muito simples cara cara tá me dando a gotinha sem mais da minha frente ai tirei tirei vamos ver memes que vamos ficar mais alegre pelo amor de deus matias vazou você tomando banho não esse grito no final foi editado eu não esperava essa porra cara ele pulou por cima da pessoa velho caralho esses gatos pelados são muito feio tá a rebeca tá cismando que ela quer um gato pelado cara que todo mundo quer gato pelado agora ela que é um gato pelado e o menicum tu conhece o menicum não a menicum sim é o gatão gigante é o gatão gigante eu vou mostrar eu lembro de ter procurado no google aqui no vídeo que já mostrei isso 37 vezes aqui pra ele pode só mostrar de novo olha o tamanho do filho da puta caralho é muito grande eu tô pensando em pegar um também mas não tenho certeza se deveria geralmente macho é o bom que perguntaram uma vez se ele queria cachorro e falou que não queria não porque ele mora em apartamento né engraçado que é grandão assim aham igual tua pica gostosa grande e gostosa verdade você já viu que isso tem gatinhos caralho verdade ó esse gato com esse parece formou um braçom ele né cara agora não dá para desver mais muito foda eu teria essa action figure mas vou falar a verdade quando eu bati o olho nessa foto a primeira coisa que eu olhei foi para esse gato aqui que ele me lembrou alguém não vou falar quem é mas até comentaram ali ó só faltou o bigode a franja está boa demais carberry caralho caraba carol olha só bom eu mostrando sintomas claro e seu um peixe de slapem como assim poca tam quem porque aquela passe você é a mãe dele é e literalmente só botar um nintendo switch na mão especialmente É o Matias, cara É o Matias É o multiverso do Matias Miss Universo Terráquios com 69 vitórias Resta o universo com 0 Ô, mas eu acho que é muito prepotente Colocar o nome da competição de Miss Universo, né, cara? Deve muito bem ter uma mulher muito mais linda Lá na galáxia de Andrômeda É muito foda, tá ligado? Aí não vai ser mulher, né? Vai ser uma alien Mas enfim E se ela se identificar como mulher? E aí? Comeria uma alien? Com certeza sem pensar duas vezes Depende Entendem lógica a frase que eu disse Pô, como é que é 100% sem pensar duas vezes, eu acho Cara, o Vô Max nunca perdoou Caralho, Vô Max Vô Max como um ET Sim, pô Oxi Como assim? Ele namora com um ET no desenho? Eu não lembro Ele beija na boca, filho E sai o 2 Marca de transar, velho Ele dá um beijo no ET No desenho No Bender Não, no Bender não, pô O Bender, quando tá de quatro braços Ele pega o Vô Max? Isso, não dá pra se saber O que que tem mais DNA alienígena? O pau do Vô Max Ou o Omnitrix, mano? Nossa, que delícia, hein? E-girl Essa frase foi boa, mano? Borracheira, foda-se Sabe o que é bizarro? O contraste dessa frase Não combina Não Cara, é muito legal Tipo, é muito curioso isso De ver e-girls em determinadas situações Tá ligado? Eu já vi que a VEDESPC existe isso É tipo isso, ó Não combina Essa garota não combina No churrasco Eu olharia pra ela e falava É gaúcho Não falaria Não falaria Tem mais fotos, cara Aqui, ó Não combina O outfit dela Não combina Eu lembro que eu vi uma vez Que era uma e-girl Numa terra cheia de barro E não combina, cara Não combina É tipo o Zemo Ai, que tamanho Não combina com nada, pô Bota aqui no cemitério Acho que combina No cemitério, acho que combina O baiano Já viu o Zemos da Bahia? Já, cara É bizarro Tem um vídeo no YouTube, cara Que era como aqui O ruim de ser emo na Bahia É muito bom, cara Caralho Eu não tanco, não O Zemo daqui do Brejo, não, pô Brejo não na minha cidade Mano, eu não tanco Eu não tanco, pô É um calor desgra... Não, vem quando eu tô gravando aqui Só por Deus Que eu tô de camisa, pô Já, você... Eu tô ligado Que eu tenho um monte de... Eu tô de short hoje Hoje eu tô de short Muito short Mas muita velha Eu gravo de cueca Porque é quente, mano É quente Não é insuportável Você vai meio dia na rua No centro da cidade Tem emo de calça De moletom De manga comprida Cabelão Você fica... Mano, você já não sente frio Não toca Ô Combina, tá ligado Tomar no c... O cabelo não para de cair O chuléu Vou nem falar nada, Matiz Isso aqui se assemelha a quem, Matiz? Não sei Se assemelha a quem isso aqui, galera? Eu vou deixar pra vocês, hein? Parece alguém aí que eu conheço Num jogo de luta Cara macetando todos os botões Eu que aprendi todos os combos Mas é, cara É só você ir pra... Foda-se Ninguém sabe jogar jogo de luta, tá ligado? Só os jogadores profissionais Eu só fico macetando tudo e dane-se Eu lembro que era De jeito mesmo Tem um... Aquele Dragon Bombudu Que é a T-Cast em 3 Eu só sabia os combos básicos Eu só sabia os combos básicos Aquele quadrado, quadrado, triângulo Quadrado, 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 triângulo Quadrado, quadrado, baixo, triângulo Cima, triângulo X Quadrado, triângulo, 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 triângulo Quadrado Segura o quadrado, bola, triângulo Tá ligado? Eu só sabia esses daí O básico O básico Mas eu tenho um colega Meu amigo Que era viciado De um jeito Que quando ele joga com ele Eu não tinha... Coordenação Era zero Eu só aqui, ó Apertando o rubutão Tudo e aquieta Era tudo na doida Que eu apertava E eu ganhava dele Uma vez ele ficou chorando Porque eu ganhei dele Umas três seguidas Tá ligado? E eu tava apertando tudo na... E ele nem sabia não Pô, pra ele Ele era o... Eu era o maior rival dele Na Lan House Mas era de ver se eu ganhava dele Mas eu era o que mais jogava Tá ligado? E nós era... Rival Sendo que eu sabia Que eu era horrível E apertava todos os rubutões Pra ganhar dele E ele apertava os rubutões Tudo bonitinho Pra fazer os combos bonitos A uma vez É... Um colega meu falou Ó, tem uns caras Que jogam também Esse jogo aí Lá na outra Lan House Meu amigo O meu amigo Ele foi humilhado De uma forma Que o Dragon Ball Da Ocatecaxe Entrei Pra quem não tá ligado Tem uma forma De você botar Cinco personagens O cara derrotou Os cinco personagens Do meu amigo Com um boneco Quebrando os jajig Máquina do tempo É criada Eu Continue cantando Boi Ben Eu cuido dos coiotes Eu não sei Que o Boi Ben morre Sim, porra Eu nunca vi esse desenho Ele morre Ele morre Ele morre Ele fudendo, mano Matias Enquanto você tá perdendo tempo Vendo A Fazendinha Feliz Eu tô lendo Shakespeare Enquanto você tava na escola Jogando bolinha de gude Eu tava tocando Beethoven No meu piano Foda Do joelho Tu era gordo Então Tem um salgado Que é joelho Olha Pô Recentemente eu tô com muita vontade De tocar Aprender um instrumento novo Pô Eu já aprendi Ah se não aprendi 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 Tem muitas notas ainda Que eu tenho que aprender Porque eu também não gostei O instrumento é bom Tá ligado Mas eu não curti tanto Porque ele é pequenininho Ah eu tô em dúvida Se eu pego uma guitarra Tipo assim Só pega ele e toca aqui Do nada É legal Tá ligado Mas não faz tanto Meu estilo Eu comprei Porque ele tava mais barato Que o violão E eu sou apaixonado por violão Agora agora Eu sei tocar violão E ukulele Aí eu tava com vontade De pegar um teclado Falei Porque eu queria aprender A tocar um pianinho Ou uma guitarra E é Autorado O que eu pego O que você acha Que eu deveria pegar A Léozinha pega no meu pênis Parou viu Repetindo história Repetindo história Vou repetir Foda-se 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 Lá no Rio de Janeiro Ainda bem que eu não repito a história Esse salgado aqui Se chama joelho Ou joelhinho Eu chamava de joelhinho Eu achava mais fofo Eu sou bololinha E aí o que acontece Eu descobri Em Belo Horizonte O nome dessa porra Era enrolado De presunto e queijo Mas eu descobri depois De pedir joelho Três vezes Pra recepcionista Ah tem joelho É o que? É o joelho O joelho de presunto e queijo Aí eu expliquei pra Rebeca Lá enrolado E aí o que acontece Essa porra é uma delícia Mas já deve fazer Eu não gosto não Tô salivando Deve fazer Matias Eu gosto de rocam-bola Cam-bola é bom Não é a mesma coisa Acho que uns bons Seis anos Que eu não como essa porra Porque aqui no Sul Eu não acho essa merda Aqui só tem calzone Cara Lá no Rio O que tu não faz É roela Compre e vai boy Eu nunca vi calzone Aqui só tem calzone Toda esquina tem um bagulho de calzone Calzone é essa porra Aqui ó Desse pastel de forno Tá ligado Cara My Pad Eu odeio pastel de forno Eu não odeio Mas eu não gosto não Em padaria Tem essa porra pra caralho Aqui no Tem o joelho em padaria Sim Qual é o nome do joelho Na padaria Eu não acho É Ai cara Cara me deu um branco Como é o nome dessa porra Não acho aqui Talvez se eu souber o nome Eu encontro É igual o Cuscuz Paulista Eu tentei achar o Cuscuz Paulista aqui Mas eu não achei Eu só achei o Cuscuz Acho que é porque eu tô no Sul Ai que pi... Eu já procurei joelho no iFood Eu não encontrei Será que é Bauru? Não Deve ser Bauru Não Bauru não é Aqui ó Eu procurei Bauru no Google Apareceu Bauru Unidade Olha isso aqui Apareceu Apareceu Nossa porra de Bauru Cara se aqui no Sul O nome disso for Bauru Eu vou comer Eu acho que é Bauru mesmo Nem fudendo Vocês chamam hambúrguer de Bauru Aqui no Sul Não Não? Não Ah tá Tem uns restaurantes que tão chamando Tudo doente Já comeu isso aqui? Já Então existe Então existe A esperança Gente Calma aí Foda-se O vídeo Calma O vídeo O cara só quer O cara só quer O enrolado Calma aí gente Enroladinho presunto em queijo Agora eu procurei enrolado presunto em queijo Pra ver o que eu acho Ok Achei Achei Enroladinho de presunto Aqui enroladinho Nossa Cara Minha cabeça tá agradecendo tanto Por ter lembrado o nome disso Ai Mas eu falei pra você Que em BH era enrolado De presunto em queijo Que aqui é enroladinho só Aqui é do de minutinho Enroladinho aqui É aquele salgado Que tipo É a salsicha Tá ligado E tem Aí é Foda-barão Isso Caralho mano Encontramos Vamos pedir enroladinho Mas é É isso É o que É o que Eu não sei como é que faz naquela porra Ainda eles falam Ah tu quer só de presunto É a massa da coxinha enrolada na salsicha Assim ó Assim ó Ponto de queijo De presunto e queijo Lá também tinha cheio de frango Lá onde eu morava Então Ah mano Vou ter que pedir amanhã Cara Porque tá fechada a padaria Mas amanhã eu vou pedir Vai se fuder Enroladinho de presunto e queijo Cara O vídeo hoje foi Em busca do salgado Feliz O cara tá feliz O cara tá feliz Pelo amor de Deus Ih a gente vai ver outro meme Boy A gente que só vê A gente viu um meme lá no início Aí depois de oito minutos Vamos ver outro Cara Esse canal tá ficando bom Vamos ver dois memes Ninguém Garotas no final do Matias Eu não entendi O que que é um Cara É um desenho Tipo Pokémon Isso Só que Que acontecem coisas Que você não pode ver Por que que eu não posso ver Eu tenho dois Não mas pode ver Os olhos eu posso enxergar Pode É verdade É que assim Eu vou pesquisar Não colocou Matias E 15 Pesquise então Não vou não Pesquise Eu sou Boku no Hero Toda hora eu ficava falando Boku no Pi Cara O tanto de gente que caiu na parada Tipo Tô ouvindo anime muito foda De herói Que não sei Que eu conheci Boku no Hero Era assim Foi assim que eu conheci Boku no Hero Já acontece em Charakima Passou um AMV de Boku no Hero Eu falei Porra Esse anime parece ser bom Como é o nome Comentaram Boku no Pico E eu fui em busca disso Eu quero Boku no Pico Aí eu conheci simplesmente O melhor anime da minha vida E não é Boku no Hero Na internet era legal né Cara Na época do Boku no Pico Na época do Death Note Era bom Ou Anod Lembra do Anod Lembra Anod eu não gostava tanto não É um escorranhado Caralho De só falar das mesmas coisas Cara Tu já falou de Anod Umas 500 vezes Nesse canal comigo Eu só falei uma vez Contigo de Anod Não Não Mais de uma vez Não? Mais de uma vez Então isso é preocupante Cara Caralho Eu acho que eu tô me repetindo aqui Vou fazer o que? Eu vou inventar histórias agora? Oh lembra do dia Que eu dei uma cobrinha no mato? É A cobrinha tava passando E eu tchonga 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 No meu rabo Eu não vou inventar histórias O último cara que inventou Sabe que sabia as coisas Não foi legal Ah dava M36 Smith Caralho Oxi Arma do Goku Isso é foda Hoje em dia Ui que você não pode usar arma Por quê? Porque uma criança com uma arma Até que tá certo Realmente Cara Me lembrou de um bagulho O que? Bateu no lápis de como Tem essas bolinhas amarelas ali Tá ligado? Tipo A minha mãe Ela já teve loja Na praia de sonho Uma praia daqui E aí Quando eu tinha uns brinquedos Assim Meio zoado Ela levava pra mim Mano Eu desmontava o brinquedo E eu arrumava Não sei lá como Mas eu fazia isso Tipo E vinha essas armas aí Tem uma que parecia um revólver mesmo Tá ligado? Geralmente o problema Era numa mola E tipo Eu fiquei com tipo Duas pra mim Então Um dia Cara Eu tava andando na rua Eu tava vindo na venda Porque um amigo meu morava lá E fala Não sai do nada Vem na minha cabeça Vocês que doam roupa E coisas tecnológicas Para bazares de igreja Vocês fiquem atentos No que você redoa Filho Minha minha avó Gostava Gostava Não sei mais Porque quando era pequeno Ela gostava de ir Em bazar de igreja Tá ligado? Ela ia muito Aí Umas duas vezes Em dois bazar diferentes Que a gente foi Tem A gente sempre vem Mulher rica E vinha E a mulher dava Eu lembro que uma mulher Uma vez deu três celular Que ela não tava usando Tá ligado? Aí o que é que pegaram? Pegaram aí roupa Que a mulher A mera coisa Que as recepcionistas As responsáveis Pelo bazar fizeram Foi simplesmente pegar As melhores roupas Que elas gostassem Tá ligado? O celular Não foi pra venda Nem uma desgraça Ficaram ali pra entre elas mesmo E É E no caminho Aí tipo Eu achei uma boa ideia Eu pegar Essa arma de brinquedo Que Meu Deus Por fora a pintura Deve aparecer muito Um revólver E botar na minha cintura Tipo por cima da camisa Tá ligado? A mostra pra todo mundo ver Sim Cara Não passou uma Fucking viatura da polícia Ih Aí cara Eu fiquei nervoso Eu comecei a andar Aí o policial Tipo O que que é isso aí E tal Aí tipo Eu mostrei que era de brinquedo E tal Tipo ele ficou rindo Ele fez só pra me aloprar Tá ligado? Ah tá Tu era muito químico Então né Sim eu devia ter uns Cara Oito anos Faz isso hoje Vai lá Vai Faz aí É Eu tô tendo dois sofrimentos Matias Dois sofrimentos Não é três não Ai que susto Eu achei que era Torção testicular Não Deu me livre Cara Eu não ia estar Mesmo gritando Eu ia estar desmaiado No chão Se isso acontecer Será Eu torci meu tornozelo Eu desmaiei Imagina com a minha bola Eu ia desmaiar É quando eu fico muito nervoso Eu desmaio Mas enfim Gente Esse foi o vídeo de hoje Pra vocês terem gostado É um pontável Foi um pontável Desse Lembrando que eu também Tenho os dois canais Que é o Kleberiano E o Kleberiano Games E o Matias Tem o Instagram dele Que é Matias Underline Desce Não Desce Underline Desce Underline Eu sempre erro A ordem Matias Não sei se eu te julgo Ou se eu te mando Primeiro Acabamos 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 Rapaziada Beijinho Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu sempre